No Vale do Mucuri, a polícia civil prendeu um homem pela suspeita do crime de homicídio que ocorreu na cidade de Nanuque. O repórter Fantônio Peço está chegando com informações completas desse caso pra gente aqui, Fantônio. Por favor, meu amigo, boa tarde à informação. Boa tarde, Nicomécio. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Valanche Geral. Bom, vou ter você de volta aqui no Valanche Geral, Nicomécio, pra gente poder interagir e dar boas notícias. Então, vou te dar logo uma pra iniciar. A polícia civil fez a investigação e prendeu um homem preventivamente por esse homem de 38 anos. Nós falamos desse caso aqui no Valanche Geral. Segundo a consta no inquérito, o homem de 38 anos e o filho, eles estão envolvidos num crime de homicídio por conta da desavença entre o adolescente e a vítima. A vítima de 35 anos, na saída de um bar. E aí os dois se uniram e acabaram por produzir a morte da vítima por disparo de arma de fogo e ainda golpes de facão, golpes de arma branca. E, primeiramente, as investigações levaram à supressão, à restrição de liberdade do adolescente. E agora as investigações evoluíram para também a necessidade de se retirar à liberdade desse homem de 38 anos. Então, Nicomécio, veja bem, crime em família. O pai que tem que ter essa responsabilidade de orientar o filho, de proteger o filho, de dar direcionamento à vida do filho envolvido nessa situação. Vamos esperar agora que o processo de ressocialização nas unidades prisionais do Estado seja suficiente para corrigir essa distorção. Então, principalmente na cabeça do adolescente, o adulto tem que ser uma resposta mais rápida. E que seja também no adolescente, para que ele possa crescer, mas da forma correta, Nicomécio. E que as famílias se juntem para construir coisas boas, não é, Patrônio? Não para aparecer em cena de crime, né? Meu Deus, o direito penal visa punir a conduta e não a pessoa. A gente espera que esse sistema possa ressocializar, que as pessoas se conscientizem. É muita maldade. Meu Deus.